Ping Pong Bebe-ting Meus amigos coloridos É! Oh, 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 oh Onde está o vermelho? Vermelho 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 Onde está o Pouque no escorregador vermelho? Vermelho, vermelho Onde? Aqui Um pouquinho Vermelho Onde está o laranja? Laranja 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 Onde está a Jenny no escorregador laranja? Laranja, laranja Onde? Aqui Oh, Jenny Laranja Onde está o rosa? Rosa 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 Onde está o ping-pong no escorregador rosa? Rosa 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 Onde? Aqui O pinto Rosa Onde está o preto? Preto 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 Onde está a Rachel no escorregador preto? Preto, preto, preto Onde? Aqui Oh, Rachel Onde está a Rachel no escorregador preto? Coloridos É Oh, 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 oh Coloridos Meus amigos Coloridos É Oh, 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 oh Onde está o verde? Verde 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 Círculos verdes Varanja Onde está o roxo? Roxo 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 Círculos roxos Bolas roxas Roxo, roxo, roxo Onde? Aqui Viola Roxo Onde está o rosa? Rosa 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 Bolas rosas Círculos rosas Rosa, rosa Onde? Aqui O Pokéball Rosa Coloridos É Oh, 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 oh Coloridos Hum, hum Meus amigos Coloridos É Oh, 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 oh Onde está o vermelho? Vermelho 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 Livro vermelho Corpo vermelho Vermelho, vermelho Onde? Aqui Oh, oog Vermelho Onde está o rosa? Rosa 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 Livro rosa Corpo rosa Rosa, rosa Onde? Aqui Verde 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 Onde? Aqui Oh, rosy Verde Coloridos É Oh, 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 oh Coloridos Oh, 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 oh Onde está o laranja? Laranja 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 Quadrado Laranja Sapo Laranja 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 Onde? Aqui Oh, 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 oh Onde está o rosa? Rosa 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 Quadrado rosa Sapo rosa Rosa, rosa Onde? Aqui Oh, frido Rosa Onde está o amarelo? Amarelo 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 Quadrado amarelo Sapo amarelo Amarelo, amarelo Onde? Aqui Oh, frido Amarelo Onde está o verde? Verde 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 Quadrado verde Sapo verde Verde, verde, verde Onde? Aqui Oh, frido Verde Coloridos É Oh, 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 oh Coloridos Corres Verde Verde Vermelho Vermelho Laranja Azul Azul Marvel Marvel Parr pesticides Ol mening Espero Adul Devine 扒 Me E Virtual Marvel Universal motherf Me Amarelo! Rosa! Pink Fong Rosa! Góis! Vermelho! Vermelho! Verde! Rosa! Rosa! Azul! Laranja! Amarelo! Preto! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pink Fong no Youtube!